Meus amores do meu coração, eu tô aqui na minha cozinha limpa, e eu tô fazendo aqui, ó, a cortininha, tão vendo? Dessa janelinha aqui, ó, que eu vou colocar essa cortininha maravilhosa. Então, já fiz aqui, já passei o acabamento, isso aqui é o lado do AV, então essa é a minha cortininha. Que eu vou fazer pra todas as janelas, já passei um acabamentinho aqui, e aqui. Se der, vou fazer o aplique de umas rosas, mas eu vou ter que comprar um tecido de chita pra aplicar umas rosas aqui, mas achei tão bonitinho esse xadrez. E eu comprei na promoção esse xadrez, hein? Os retalhos. Esse aqui é o pau de cortina, e eu vou cortar aqui, esse plástico, ele vem embrulhado. E vou colocar no pau de cortina pra vocês darem uma olhadinha, como é que fica. Vou colocar aqui nessa janelinha aqui. Limpar a janela primeiro, né? Olha aí minha cortininha. Pronto, gente, olha aí minha cortininha. Agora é só chamar o meu more pra ele colocar no lugar certo, com a furadeira, né? O que vocês acharam da minha cortininha? Aqui tá meio escurinho, mas acho que dá pra ver. Não tá no lugar certo ainda, mas vai pra lá pra cima, né? Pra cima do vasculhante. Eu gostei muito. Vou fazer outra pra ali, pra debaixo da pia. Ai, gente, tô apaixonada. Olha que fofura. Deixa a memória chegar, que nós vamos colocar ela lá em cima no lugar dela. Ó, detalhe. Detalhes tão pequenos de nós dois. Amei. 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 Obrigado.